É por isso que eu falo, mano, que eu não gosto de esse papo de, sei lá, mano, exceção. Eu não gosto de me referir a uma boa mulher como exceção, tá ligado? É claro que ela é sim uma exceção, assim como hoje em dia um bom homem é exceção. Só que eu não gosto da expressão em si, mulher exceção, tá ligado? Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Essa daqui eu faço questão, hein? Mano, esse casal aí é demais, ó. Gabriele Paiva, o nome dela, peraí. Estamos construindo nossa casa sozinhos. Nem acredito que chegou a etapa da laje. Demorou, mas tá acontecendo. Parece muito fácil, né? Brother, tá ali a mulher ajudando o cara, ó. Pra quem diz aí que... Ai, mano, não tem mulher assim, cara. Os caras que de fato são radical mesmo, tá ligado? Não, mano, não existe mulher parceria, mano. Não tem mulher assim, cara. Cês ficam falando de mulher exceção, mano. Não existe. Nessa hora eu chorei porque estava cansada. O sol estava bem quente e eu achei que não iríamos conseguir. Mas não desistimos e já chegamos até a que acho que estava de TPM KKKK. Plena terça-feira de carnaval e nós dois trabalhamos... Mano, terça-feira de carnaval e eles ali, ó. ...alhando na nossa casinha. Mas é muito gratificante. Resolvemos parar para beber uma água de coco do nosso coqueiro Rodolfo. Foco na espinha do Victor KKKK. Moleque novinho, né, brother? A água é muito docinha. E logo em seguida chegou nossa quentinha. A gente não queria parar para ir em casa almoçada. Olha só, comendo uma quentinha ali de boa. E aí, brother? O cara que me mandou isso aí, eu não lembro. Acho que um brother me mandou isso por e-mail. E aí ele me mandou... Me mandou uns três vídeos aí dessa galera. E, brother, a moça, meu irmão, ajudando o cara numa boa, brother. Quer dizer, não é ajudando o cara. Ela não está... Óbvio que tem coisa que só ele vai fazer pela questão força física, né? Mas a questão é que, brother, ela está lá no batente junto do cara. É uma raridade. Enfim, é por isso que eu falo, mano. Que eu não gosto desse papo de, sei lá, mano, exceção. Eu não gosto de me referir a uma boa mulher como exceção, tá ligado? É claro que ela é, sim, uma exceção. Assim como, hoje em dia, um bom homem é exceção. Só que eu não gosto da expressão em si, mulher exceção, tá ligado? Mas, brother, desejo tudo de bom aí a esse casal, todo o sucesso do mundo. Tomara que... Eu não sei o que eles fazem da vida. Acredito que eles sejam influencer. Tomara que o canal deles cresça bastante, tá ligado? Que eles façam bastante grana e influenciem mais casais a serem assim. E ela, principalmente, influenciem mais mulheres a agirem dessa forma. Ao invés de ficar lá, mano, sentado igual uma dondoca, esperando o cara fazer tudo e depois ainda querer levar as coisas do cara, né? Mas é isso, mano. Quando você vê uma parada dessa, quando você vê uma parada dessa, você tem que dar força. Tem uns caras que, mano, os caras vão desejar que dê errado, né? É esse ponto, esse ponto que eu acho que a gente tem que criticar algumas posturas, tá ligado? Do cara que, tipo, vê isso e ao invés de torcer pelo casal, o cara fala É, mas vamos ver na hora que você parar como é que vai ser. Aí o cara torce contra, tá ligado? Mano, tipo, isso não é ser uma boa pessoa, brother. Se você, mano, deseja o fracasso de outras pessoas, você não é uma boa pessoa, tá ligado? Tipo, isso é pura e simples lógica. Isso é pura e simples lógica. Se você deseja o fracasso de outras pessoas, mano, você não é uma boa pessoa, ponto. Então não adianta querer pagar de cavaleiro ungido, detentor da virtude, que, ai, mano, mas essa mulher ainda tá enganando, mano. Depois ela vai mentir, que não sei o quê, vai levar tudo do cara. Meu irmão, você tá torcendo contra, brother. Você tá sendo, sei lá, pior, você tá sendo tão ruim quanto a mulher ou o cara que prejudica os outros. Você tá prejudicando, mano. Se eles se separarem, mano, vai ficar meio a meio, acabou, não tem essa história. Vocês, mano, eu não sei se... Eu não sei se por vocês não entenderem de lei ou alguma p*** dessa, alguns de vocês vêm com essa ideia. Ai, mas ela vai ficar com mais... Ela vai ficar com mais se o imbecil do cara que termina assina um acordo qualquer lá, dando mais pra ela. Aí vai, porque se for pra justiça, mano, é meio a meio e acabou. Não tem dessas histórias, tá ligado? Ai, mano, mas a mulher vai ficar com mais. Vai ficar com mais porque, muitas vezes, o imbecil do marido é um pamonha e assina um acordo, um papel qualquer lá, que o advogado dela puxa pro lado dela. E aí, óbvio, mano, que ele vai perder. Agora, se o cara for troço e assinar um papel qualquer lá, aí beleza, mano. Aí leva até 100%. Ai, mano, mas ele vai ficar com menos. Vai, o idiota vai ficar com menos, mano. Merecido, né? Quem mandou ser pamonha não procurar um bom advogado? Então, parabéns aí. Mais uma vez, parabéns pra esse casal aí. E que eles sejam felizes aí. Tomara que dê tudo certo aí. O nome dela é Gabriele Paiva. Deixa eu ver se eu consigo descobrir o nome do brother aqui. Não tô conseguindo saber o nome dele. Enfim, se alguém segue eles aí, ela tem cento e blau mil inscritos. Manda um abraço pra ela aí e pra ele. E agora, avisa importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.